Bom, é muito difícil o processo de troca Tem que ser formado em 5 faculdades E depois pro lado de cá ele vai aspirar Vamos ver na prática como funciona Duas coisas que eu achei que não foram tão legais Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Está eu e o editor Olha o buraco, olha o buraco, vai pra cá A gente vai continuar Olha o Gustavo cantando Enfim A gente vai continuar a gravação do carro Do vídeo que vocês viram ontem De uma máquina 4 em 1 É uma máquina que faz tudo pro carro Pra você que gosta de cuidar do carro Colocar a sua mão, não ficar deixando pros outros Essa máquina é perfeita Até mesmo pra cuidar da própria casa também Tem algumas funções Ela lava em saboa, seca e aspira Eu pedi prazer acessórios Liberdade pra poder falar a minha opinião 100% sincera Então o que tiver de ruim Se tiver alguma coisa de ruim Eu vou falar pra vocês Se tiver o que tiver de bom Eu vou falar pra vocês Eu já gravei esse vídeo Só que ficou à noite Então não ficou legal A gente foi pros encontros Gravamos algumas coisas A gente acabou dando uns rolês Gravamos o turbo flutter do carro Que vão ser os próximos vídeos Gravamos O que a gente gravou? Meu pai dirigindo meu carro turbo Só que vai ser isso depois desse vídeo E a gente foi dar um rolê off-road com o Jetta E o Jetta tá sujo demais Quer ver? Fica uma produção pra vocês Vez em três Dois E aí Tchau, tchau Como vocês viram agora aí galera A gente ligou a parte de enxaguar o carro Já ficou bem mais limbo, tava cheio de barro o carro Agora as crianças ali vão terminar de enxaguar E a gente vai partir pra ensabuar o carro Que eu vou mostrar pra vocês também O sabão Mostra aqui pra galera Rapaziada, essa é a máquina, o review todo no outro vídeo Essa é a adaptação pra poder enxaguar Essa aqui é pra poder ensabuar Vai jogar o sabão ali dentro E na hora que ele sair a água Ele vai jogar o sabão com a água junto Vai ensabuar o carro inteiro É bem top Bora lá? Partiu Bom, é muito difícil o processo de troca Tem que ser formado em 5 faculdades Pronto Muito bom Agora é só colocar o sabão Fechou Agora Tá saindo sabão Vamos lá Bora saboar o carro, vamos lá Já jogamos água Trocamos a adaptação Saboamos o carro Agora vamos dar só aquele talento lá pra tirar o excesso E aí depois Siga com o vídeo bolado Junto com o kit da Z Vem essa esponja também Pra dar aquele talento no carro Lembrando pra você não fazer muita força Só pra movimentos Suaves 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 Vamos lá Vamos Tchau 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 Música Apaziada, já lavamos, tá tudo limpo o carro Agora ele também seca Aqui ó, que essa é a mesma a saída da água Mas aí você desconecta a mangueira Então não entra água, só sai o vento e aí seca tudo Música Conseguiu terminar tudo aqui Falta só aspirar, que é a parte que eu mais fiquei curioso Pra ver como vai funcionar, porque é um negócio que Joga água pra cá, joga sabão pra cá Depois seca também, e depois pro lado de cá Ele vai aspirar, vamos ver na prática Como funciona, só que acontece galera Eu não consigo ir lá filmar pra vocês Primeiro que tá muito calor, pra quem não sabe o tetraplástico não sua Então o calor fica tudo dentro de mim Eu começo a passar mal, e também porque eu ocupo muito espaço Com a cadeira de roda, então O Gabriel, o barba que tá aí atrás Eles vão gravar pra vocês Os detalhes, e logo depois eu já faço Minhas considerações finais, e um takezinho Top do carro pra vocês verem a diferença Como que ele tá agora limpo, fechou? Bom galera, seguindo aqui a... Lavamos, ensaboamos, secamos Agora vamos aspirar, lá do oposto da máquina Tem aqui o filtro, o mesmo aparelho que usamos Pra fazer a espuma, colocamos o filtro Conectamos atrás E seguimos o jogo Simples, prático, leve E você pode usar não só no carro, mas na sua casa inteira Beleza? Olha o estado que está o carro do Duberson Tá vendo que tem até pedra aqui Passamos o aspirador ali já Aí vem mais alguns acessórios Por exemplo, esse aqui, o cana achatado Ele serve pra quê? Pra passar aí nos lãos dos bancos Olha a situação que tá mais aqui Tá vendo a situação? Então, o cana achatado ele entra lá dentro Pra poder fazer esse serviço E a mágica tem isso É isso aí rapaziada, finalizamos o vídeo Muito bom equipamento Vou falar dos prós e contras Assim que eu achei É lavão muito rápido É muito prático ter tudo em um lugar só Faz tudo É um custo-benefício bem interessante Tem lá na descrição se você quiser Tem o cupom também pra você ganhar o desconto Duas coisas que eu achei que não foram tão legais Quando você tá ensabuando Você não pode ligar a pressão da torneira no máximo A gente ligou, acabou com o produto A gente precisou A gente leu no manual Que a gente também foi burro, né? Lemos no manual Vimos que precisava abrir menos Aí abrimos menos E conseguimos ensabuar o carro inteiro certinho E a segunda coisa Que não é grande demais Mas você precisa ter um sabão E específico para o seu carro Por exemplo, meu carro é envelopado Eu não posso ter nada abrasivo Vai do carro de vocês Do jeito que vocês cuidam do carro Mas você vai precisar ter uma coisa extra É a única coisa extra que você precisa O resto você vai encontrar no local Que você for lavar o carro Pra quem quiser Tem lá no link na descrição Tem o cupom Vai lá, garanto o seu Se você parar Pra ver o custo que tá o produto Que eu não posso falar Porque toda hora muda, né? Tem dólar Tem aqui seis meses pode mudar E tudo mais Então a gente não sabe Mas custo-benefício é muito importante Você parar pra pensar Porque na hora que você for Lavar o seu carro Você vai pagar pra alguém fazer isso O cara pode arriscar seu carro Você já vai acabar não vendo Ou não tratar do jeito Que você gostaria que tratasse Nem com os produtos Que você gostaria que colocasse Vai gastar aí 50 pau Pra lavar o carro Vai ter um negócio na sua casa Que você faz tudo E ainda pode, por exemplo Aspirar o sofá Entre outras coisas Que você usar a criatividade Mas é isso aí, cara Eu achei muito legal o produto Às vezes a senhora está de parabéns Por ter trazido ele pra cá Vai andar no porta-mala Não ocupa espaço Porque eu sou cadeirante Como vocês sabem E mesmo com a cadeira de roda lá A caixa ainda cabe Normal, tudo bonitinho Não ocupa tanto espaço É uma caixa pequena Tá aqui Não, não tá mais aqui atrás não É, cabe a cadeira Cabe minha mala Cabe a caixinha Cabe tudo lá Então dá pra você levar pro evento Dá pra você levar pra casa da sua sogra Dá pra você levar pros kits Dá pra você levar pra qualquer lugar Fechou? Tamo junto Deixa aquele lequezinho de tetra As histórias Tá de parabéns E é nóis Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau